A aparição na estrada está aberta aqui. Carma lá, então a aparição na estrada. Olá Ana, a história que vou contar a seguir aconteceu no dia 9 de abril desse ano. Desde criança as viagens de carro sempre foram muito prazerosas para mim. Ficava horas olhando pela janela para o mato e entre o meio das árvores esperando ver algo, pois eu tinha um interesse nos assuntos sobrenaturais e me considero muito sensitiva. Eu fazia isso até hoje. Até hoje, quando a gente viaja de noite, eu fico assim, vendo se aparece alguma coisa no acostamento, entre as árvores, é isso mesmo. Eu faço isso até hoje. Não sei se é bom ver ou não, né? Bom, neste dia 9 de abril, eu havia marcado uma viagem com duas amigas para visitarmos o Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, Minas Gerais. Tem uma cidade chamada Lima Duarte? Bom, saímos de casa, Juiz de Fora, Minas Gerais, bem cedo. Minha amiga, que tinha um sítio em Lima Duarte, e tinha família que morava lá, ia levar a gente de carro, além de hospedar a gente na casa dela por uma noite. Pois bem, a viagem de ida correu muito bem. Tiramos muitas fotos, nadamos e fizemos muitas trilhas, e assim passamos a tarde toda, saindo do parque umas 5 horas da tarde. Na volta já estávamos cansadas. Eu ia no banco do carona, minha amiga Manu, nome fictício, minha amiga Manu dormindo no banco de trás, e a Flávia ia dirigindo. Voltando para o sítio dos pais da Flávia, nós passamos por um cruzamento, próximo a um posto de gasolina. Foi nessa hora que eu fui tomada por um sentimento ruim, um presságio, mas não falei nada para não assustar as meninas. Quando o carro se preparava para fazer a curva, eu vi um vulto branco que passou entre o carro e me fez arrepiar por completo, mas permaneci calada porque aquela travessia era perigosa, e qualquer distração poderia levar a um desastre. Chegando no sítio, fizemos um lanche e ficamos conversando, quando o pai da Flávia veio me perguntar como ela estava dirigindo, pois ela havia tirado carteira de motorista recentemente. E eu respondi que muito bem, e que tinha sido uma viagem tranquila, até que ele virou para a filha e disse, Filha, prestou atenção nos cruzamentos? Ali é um lugar perigoso, tem que lembrar do que aconteceu com a sua prima. Você contou para elas? Imediatamente eu indaguei, contou o quê? E a Flávia respondeu, Não contei para não assustar elas, você pode contar melhor, pai. E então ele começou a falar de uma prima da Flávia que estava dirigindo, e quando passava por aquele cruzamento à noite, ela se distraiu com algo que caiu no chão do carro, e quando se abaixou, outro carro veio acertando ela em cheio. Ele mencionou também que essa era apenas uma teoria dele, já que a morte dela nesse acidente nunca foi de fato esclarecida. Ninguém sabe direito o que houve no momento do trágico acidente. Enquanto eu processava essa informação, eu fiquei completamente paralisada. Mesmo assim, decidi não revelar o que vi em respeito à família dela. Tenho pensado muito nisso todo esse tempo, e resolvi contar aqui. Para finalizar, deixo aqui meu questionamento. O que acontece com a alma ou o espírito daqueles que têm uma morte prematura nas estradas? Um abraço para você e para o Matheus, sucesso para vocês. Obrigada. Ah, eu acho que é a mesma coisa que qualquer um tem uma morte. Acho que não existe morte. É que a gente fala morte prematura. Quando morre cedo. Acho que a gente morre na hora que tem que morrer mesmo. É que alguns é de um jeito mais preparado, e outros é muito de pabuf, né? Numa coisa que ninguém está esperando. Isso é horrível. Isso deve ser horrível. Porque quando você fala, ah, fulano descobriu uma doença, aí ele fica lutando com aquela doença, você já fica meio que, ah, é, ah, morreu, sabe? Ou então quando já é velho, você é compreensível. Agora, quando é um negócio, ai, horrível. Não sei. Não sei.